Vem no campo de ataque. Vamos chegando a 18 minutos desse segundo tempo, 0 a 0. Carlinhos Paraíba, que jogada do Marcos Aurélio, bateu! Gol! Marcos Aurélio, número 20! Ele entrou pra mudar o jogo completamente. Certamente. Foi lançado três vezes. Na terceira não perdoou. Fez um drible, deu um drible ali pra cima da zaga. Ficou sozinho. Olha o que ele fez pra cima do Gladstone, ó. E aí chutou seco de esquerda, não deu pro Eduardo. 18 minutos. Segundo tempo de jogo, abre o placar, o Curitiba nos aflitos. 1 a 0 pra cima do Náutico. Rafa Rezende. Tudo bem que é uma opção do René Simões, colocar a equipe um pouco mais defensiva. Quem sabe pra ver como o Náutico se porta.